Olá, eu sou o Alexandre Colucci, sou o responsável pelo Departamento de Fisioterapia do Botafogo. Meu nome é Thiago Tabaroli, sou um dos fisioterapeutas aqui do Botafogo. Meu nome é Thalistriani, sou físico do Botafogo. Nosso dia a dia é o full timer, né? A gente fica quase inteiro aqui. E a gente trabalha tanto na prevenção, tanto no tratamento desse atleta, né? Caso venha a ser lesionado durante o treinamento, durante os jogos. Onde é que a gente trabalha a mobilidade, a recuperação muscular, o famoso recovery. E alguns tipos de fortalecimento já específico para alguns tipos de pacientes que já vêm com uma prévia de lesão. Então é assim que é o nosso trabalho hoje no Botafogo. Todo atleta que entra dentro do Departamento Médico para fazer reabilitação, a gente tem dois tipos de atleta no Departamento Médico, né? Os atletas que vão fazer manutenção, então que tiveram alguma lesão prévia e hoje fazem só manutenção. Ou os atletas que realmente tiveram uma lesão. Todos os atletas que tiveram lesão e entram no Departamento Médico para a reabilitação e vão ficar afastados do treinamento, a gente tem uma planilha epidemiológica onde a gente coloca o motivo do afastamento dele, quando ele foi afastado, e aí a gente evolui dia a dia o que a gente foi fazendo com ele, e aí a gente tem a alta dele após a reabilitação completa. Durante as viagens a gente acompanha também o clube, os jogadores durante todo o processo, no hotel. Muitas vezes, dependendo da lesão do jogador, a gente trata eles no avião, no ônibus, sempre que possível, fazendo um gelo, fazendo uma eletroterapia, alguma coisa para agilizar o processo de cicatrização. Aí chegando no hotel, conversamos com os jogadores que a gente já sabe, a gente já tem a necessidade de tratar, de fazer uma recuperação, e a gente já conversa com eles para marcar o horário que a gente atende no hotel. Muitas vezes a gente pode ir no quarto dele enquanto está tratando um outro no quarto. Durante as viagens isso é um trabalho bem dobrado, mas bem gratificante, porque a gente sabe que é para o bem do jogador e ele vai demonstrar em campo esse nosso trabalho. Hoje o Botafogo disponibiliza de uma estrutura de time grande. Se a gente for ver a seleção brasileira hoje, o que ele disponibiliza, a gente tem também. Hoje nós temos as botas pneumáticas, as Gamer Reds, temos avaliação isocinética, então todos os equipamentos hoje de um clube de série A, inclusive a seleção brasileira, hoje o Botafogo disponibiliza isso para todos os atletas, tanto para tratamento, tanto para avaliação e tanto para treinamento. Até mesmo para critério de alta, para aquele paciente, para aquele atleta que está lesionado, a gente tem que devolver ele para o preparador físico, a gente tem que ter um critério de avaliação, isso alguns aparelhos ajudam muito. E na pré-temporada a gente faz algumas avaliações, inclusive avaliação isocinética, que é um aparelho inédito que a gente tem, e que a gente consegue quantificar alguns déficits musculares. O preparador físico junto com a gente, em conjunto, a gente consegue fazer, porque esse atleta tenha menos lesões durante o campeonato. Então os equipamentos são de suma importância hoje para quem trabalha com ortopedia, quem trabalha com a fisioterapia esportiva, ainda mais no clube de futebol. Queria aproveitar e deixar meus parabéns aí pelo dia do fisioterapeuta, meus colegas de clube aqui, né, o Thales, o Colucci, ou o Everton, que fica com o pessoal mais lá no Sub-20. E a todos os fisioterapeutas, queria deixar aí o meu parabéns. Eu acho uma profissão muito importante para todo mundo, né, só sabe a importância da fisioterapia quem precisa de um fisioterapeuta um dia. Então aproveitar e deixar meus parabéns aí para toda a classe da fisioterapia. Bom, gostaria de desejar a todos os meus colegas de profissão um feliz dia do fisioterapeuta, em especial aos meus colegas de Botafogo, que estão comigo no dia a dia e que continuem todos trabalhando em prol da fisioterapia, dessa linda profissão. Meu parabéns a todos os fisioterapeutas hoje, não só que trabalham com esportes, que trabalham com ortopedia em geral, e principalmente os fisioterapeutas do Botafogo, que trabalham junto com a gente. Um grande abraço a todos.